Mico Bono criou uma história Onde tudo era perfeito Hoje o sono é a memória E mágoas nem é peito Horas que infelizam o ódio Tava em lembranças Digo os beijos e abraços Não tem nem falta de boa presença Momentos que não compartilha Está queima ainda Está bira seza Desecima 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 Horas que infelizam o ódio Tava em lembranças Digo os beijos e abraços Não tem falta de boa presença Desecima 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 Desecima